DJ WM, pode acreditar Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Viver na vida sem limite, cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip, tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca, só prosperidade, só quem é da cola na banca Os puros de verdade, latão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e roiana, quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto de piranga Então completa o tanque, desvazia o estoque Dentro do poçante, aulas no blowjob O rock é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogo sinaliza, foi dado a largada Vem sua mãe, então parte no parrevoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Sem precisar, ganha mega da biranda Viver na vida sem limite, cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip, tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca, só prosperidade, só quem é da cola na banca Os puros de verdade, latão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e roiana, quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto de piranga Então completa o tanque, desvazia o estoque Dentro do poçante, aulas no blowjob O rock é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogo sinaliza, foi dado a largada Vem sua mãe, então parte no parrevoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Sem precisar, ganha mega da biranda Música Legenda Adriana Zanotto